Feira do Gato aqui em Monteiro na Paraíba pessoal, oferece o que acontece aqui em todos os sábados Hoje dia 14 de setembro de 2024, vamos levar para vocês aí mais uma pesquisa e preço, beleza? Se for inscrito se inscreva, e aí? Deixa o joinha, curta e compartilha O canal Pedro Florencio, e segue a gente lá na página do Face, junto a Pedro Henrique aí, viu? Nas outras redes sociais, o Pedro Florencio Ele está lavando aqui, cubra aqui da vaca pessoal, né? Miloar ali um pouquinho, beleza? Está aqui lavando Vaca leiteira aqui, nosso amigo daí Olha pessoal, a gente vai filmar aqui as vacas, está esperando ali, porque está começando o som ali Porrom ali, perto de serra ali A gente vai continuar aqui mesmo Três vacas aqui, nosso amigo daí, viu? Três vacas boas Olha o braço dessas vacas É aqui assim, ó É ramando, viu pessoal? Três vacas boas Olha aí Beleza? Três vacas boas Quanto aí o preço dessas vacas? Três sete mil Qualquer uma das três? Quanto aí eu vou dar umas três Sete mil reais daqui pessoal, qualquer uma das três Passando de vinte Passando de vinte Uma tirada só ou duas? Duas Duas tiradas Passando de vinte litro de leite, viu pessoal? Duas tiradas, não? Que a vise errada está aqui, viu mano? Ó Vise errada das vacas estão por aqui, ó Beleza? Daí já está mostrando o cidadão ali, olhando ali E o leite aqui é assim, ó Olha lá Que ligado, viu? Ó Três vacas boas, viu pessoal? E só para a média de gris dela, né? A média de gris dessas vacas Essa daqui Três criadas e a tia de lá A primeira cria Três criadas e a tia de lá A primeira cria, viu pessoal? Nosso amigo daí, viu? Ó, Neide, eu vou contratar ele aí 9-6-9-2-5-7-6 Oito e três, viu pessoal? Fala com ele aí Interessado nas vacas aí Vai falar com o nosso amigo daí, viu? Ó, e nosso amigo Jonas Tá com esse pato Esse touro ali já foi vendido Esse aqui também já foi vendido Pessoal, só os patos pequenos aqui, viu? E o preço aí desses pequenos? 1.800 de espelho menor E 2.800 de espelho maior Olha aí pessoal Isso, pequeno ali, viu? Olha aí Só tá com esses pato aí Esse touro Vou encochar Tem mais gado lá? Vamos lá mostrar, né? E ele também tá com esses 5 nelores aqui, viu pessoal? Olha aí Garrota em morro, hein? Olha Olha aí Olha aí Olha o garrota Comendo garrota Vem pessoal? 5 Olha o primeiro aí, hein? Oi, Jô, e aqui é a como? A 2.250 A 2.250 A 2.250 aqui, pessoal Olha A 2.250 aí, viu? Olha o tamanho dos garra, olha Tem um boi no meio, viu? A 2.250 aqui, viu pessoal? Três montes na parada E viu o contato? Ó, tem a 46, 45, 96 83, viu pessoal, DDD Interessado aí nesse gado aqui Num gado mexicinho lá Só entrar em contato com uma aí O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Olha, set mil reais, eu quero pôr no sováco. O que vai? O que vai? Tres, o que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Tres, o que vai? Pinto, mais de vinte litros, né? Mais de vinte litros de leite. Duas tiradas. Deixa eu deixar o contato aqui? Deixa eu deixar o contato. 086092. Valeu Pinto, obrigado. O pisei dela tá lá do outro lado, né? O pisei dela tá ali do outro lado, viu pessoal? É um ruxinho ali. Ela é sábio, vai falar aí do nosso amigo Pinto, beleza? Cuida, preto monteiro na Paraíba. O rock do nosso amigo Gena Raposo. Olha aí o gado aqui do nosso amigo Gena Raposo. Olha aí o gado aqui do nosso amigo Gena Raposo. Olha aí. O rock do nosso amigo Gena Raposo. Olha aí. Acho que tem uma firma aquela branca de lá, pessoal. É uma firma essa ali ó. O rock do nosso amigo Gena Raposo. Só tem firma essa branca aqui só? Não, tem. Ah, tem uma biseira aqui também, ó. Tem essa biseira também ó. Olha o braçante dessa biseira, pessoal. Isso é uma boa, viu? Isso é uma mil quinheta enrolada. O futuro aqui é a mil quinheta. A mil quinheta. Olha aí, pessoal. Tem um boi, tem um futuro aí. A mil quinheta. Dentro da nuvia ali entra o boi. O turino ali, viu? A mil quinhentos reais aqui, ó. Entrando tudo, viu? Ó. Olha o boi, ó o boi. Olha os boi de meio aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Ó, bezerro bom. Eita, bezerro. Cabo de revista. Porém, tem mais, ó. Deixa eu ver se eu postei aqui, ó. Ó, bezerro bom, viu? Amiguinha tá ao lado tudo aqui? Amiguinha. E o contato? 99944337. Isso aí. Fala com nossa amiga Gena Raposo. A feira é devagar, né, Gena? A feira, como diz o outro, é de meira pra baixo. É devagar demais, ó. É devagar demais, ó. É devagar demais. Vai passar. Vai passar, se Deus quiser. Valeu mesmo. Obrigado. Um prazo mesmo. É interessante, né, pessoal? Vai falar aí com nossa amiga Gena Raposo. Cheira de montelho na parede que acontece tudo de só. Cuida. Olha aí. Essa amiga também tá aqui, ó. Tá com essas duas vacas aqui paridas, pessoal. Olha aí. Duas vacas arrumadas. E o preço dessas vacas? 6 mil as duas, pessoal. 6 mil as duas, pessoal. Olha aí, ó. 6 mil reais. 6 mil reais. Tem um leite em elas ou não? Não. Só pra criar o bezerro. É. Passosa. Pra criar o bezerro, viu, pessoal? 6 mil reais as duas aí, ó. Essa peça da corda tem um bezerro. É um bezerro. E a do Chucá e uma bezerro. Uma bezerro. Olha, essa de cá é uma bezerro e lá um bezerro. É isso aí. Então é o teu repé de contato aí novamente? 9, 9, 9, 4, 4, 43, 37. É isso aí. Interessado aí é falar aí do nosso amigo Dena Raposo. Valeu, Dena. Obrigado. A gente tá com o apoio aí da Tonica Auto Peça. A Tonica Auto Peça trabalha com peça nacional importada, lataria, acessórios, paróis, antena. Trabalha com a troca de olho do seu carro com alto preço e qualidade. A Tonica que fica localizada na menina do Manoal Bob, número 261, com centro de afogado na Engazeira, Pernambuco. Faça uma visita em Tonico pra fazer esse orçamento sem compromisso. A Tonica Auto Peça, melhor preço da região, viu, pra gente fazer com a presa do posto, né. Traz uma super novidade. É o serviço de marcação do posto, até exemplo, com aparelho geofísico. Com esse aparelho aí, os tecno-prisos vão se pesterrar o X do subsolo da sua propriedade. E vão identificar o ponto com maior probabilidade de ter água. E também aprofundado com a perfuração dela atingindo. Área de latino escuro. Escuro, um serviço especializado, vai aumentar as chances de sucesso na perfuração do seu posto. Entre em contato com o apelo pelo número 839-866-1313. E foi inscrito aí no canal P de Florens, vai garantir um desconto especial nesse serviço. Príncipe do meu posto lá do Campinas Grande do Paraíba. Também pessoal, da LGM Empreiteira, viu. Nosso amigo Márcio Leite. LGM que trabalha aí com acabamento de gesso e obras em gerais. Pode abraçar nosso amigo Márcio Leite e a todos aí da LGM. E também falar aqui da Inna Rações, pessoal, né. A Inna Rações que é uma empresa que vem se destacando aí no ramo de nutrição animal. Se prestou de ração, com alto preço e qualidade, você vai encontrar na Inna com nosso amigo Jailton. Lá você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal. Inclusive vai ração para boa em confinamento que não precisa de mal-lmoço. Reção de ração aí com alto preço e qualidade, você encontra na Inna pessoal. Lá você também vai encontrar a Inna Bezerro. Você que compra esses bezerros assim, ó. E você quer dar um trato, lá tem uma ração especial para esse bezerro. É a Inna Bezerro. Beleza? Se prestou de ração, é na Inna com nosso amigo Jailton. Inna Itapetim Nutrição Animal, lá de Itapetim. Boa tarde, pessoal. Estamos agora com a nossa solução de bombeamento solar. Onde tem uma flaca solar, uma bomba e um inversor. Com vazão de 1.500 litros por hora. Visite nossas redes sociais, agrotec.solar e digiase solar. Um forte abraço para nosso amigo Lourinho Aldo Motos, lá em Afogado em Gazeira. Beleza, pessoal? Lourinho Aldo Motos. Vamos corrar aqui, pessoal. Nosso amigo Jolando, viu? Vamos dar um jeito de mostrar o caralho para vocês aqui. O Lourinho acho que está bem amonjadinho, viu? Esse turino aí. Tem uma bezerrada aqui, né, Lourinho? Olha a bezerrada. Boa. Tem uma bezerrada aqui, viu, pessoal? Olha, mano. É tudo macho aqui. Tudo macho para a vaquinha ali. É tudo macho aqui esse bezerro. Tudo macho, pessoal. Fora a vaquinha ali, ó. O resto é tudo macho aqui, viu? Olha aí. E o preço aqui, Jolando? Viseiro, pessoal. 1.400. Casalzinho ali. Está amonjadinho. E o touro aqui, pessoal. Com a vaquinha aqui, ó. 6.000 aqui. Ela está bem amonjadinha, viu? Olha o abração dela. E a bezerrada aqui é 1.400, viu? 1.400. 1.400. 3 de montanha na Paraíba. Com o lado do nosso amigo Jovano, viu? Olha, Jovano, quer deixar o contato? Tem. Tem. Tem o contato aí. 9843.650. Isso aí. Falar com o nosso amigo Jovano, mano. Valeu, Jovano. A gente sabe quem é interessado aí, viu? Vai falar com o nosso amigo Jovano, viu? Três de montanha na Paraíba. Viseiro. 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 Olha o viseiro vai. Olha o viseiro vai aqui. Viseiro. 1.400. Olha só 1450 aqui Olha, tem bezerra e bezerra Olha a bezerra boa aqui Olha Bezerra e uma bezerra aqui mesmo 1450 aqui Olha o nosso amigo que tem que carregar Olha só tem bezerra, agora é boa Olha o nosso amigo caroara E ali dá um forró danado Aquele aí não, daqui é a boca ali Ele está tendo um forró ali Olha aí, gato nosso amigo caroara Olha aí, gato nosso amigo caroara Gato, gato caroara Qual precisa de gato? Tem um forró Ela não viu pintada 2.400 E os da rodinha 1.000 1.500 pessoal, os da rodinha viu Os da rodinha 1.500, só a novia lá 2.400 Feira de montelho na Paraíba Feira de montelho na Paraíba Olha pessoal Olha aqui no porral do seu pronto Tem alguma vaquinha parida no bezerro Ou é tudo solteira? Tem, com bezerro Conta o momento sem bezerro com bezerro Olha aí pessoal Tem essas cinco aqui Olha E o preço aqui dessas vagas 4.500 está vendido 3.500 5.000 E 6.500 E 6.500 pessoal Olha aí 6.500 ali Beleza Oi Tem marraque também viu pessoal ali lá E a lavradinha E a lavradinha Os bezerros dessas vagas ali pessoal Dessas aqui ó Tem ali ó Beleza E essa aqui, qual os presentes do seu pronto? Quatro e cento de um de lá Quatro e cento de um de lá E essa aqui dois e duzento pessoal Solteiro essa daqui? Solteiro viu pessoal Solteiro, aquela que está bem amonjadinha ali ó Beleza E o preço só dessa frente Tem sete e oito Tem sete e oito E dez litros de leite viu pessoal Tem dez, essa aqui tem sete E esse daqui tem os dezoito Olha aí ó Beleza Tem uns quatro ou cinco aquele ali Essa ali só tem quatro e cinco né É o bezerro E o contato seu branco? Nove oito nove três nove um um cinquenta e um Isso aí Vou falar com seu branco Obrigado seu branco De três viu pessoal Interessado aí Vou falar com seu branco aí Querido Monteiro Olha o nosso amigo Carexinha aqui viu pessoal Olha Olha o nosso amigo Carexinha Hoje aqui tem fêmea e tem macho né Carexinha? Hoje tem até grey aqui Olha Até grey aqui Olha aí pessoal Tem... Olha, está rotando a boa aqui Tem uns bezerro Olha aí ó Bora, bora Dá um giro aqui ó Isso aqui pintado Os dois pintados aqui é macho E aqui as outras é fêmea aqui viu Olha Só os pintados As nelora aqui ó Tudo fêmea viu Olha aí Só os pintadinhos aqui Os mistis aqui que são... São macho Os outros é fêmea E o preço aqui hein Carexinha? O Torequinho desse aqui tá custando quanto? O Torequinho desse aqui tá custando quanto? Mas é um barista Deus quiser É isso aí E o contato? 99008747 Chego pra feira aqui e compra com mercadoria boa e barata Dinheiro ou sem dinheiro? Lascou, lascou Tá certo Qual do nosso amigo Carexinha viu pessoal? Querido Monteiro na Paraíba Quê é o Tere pessoal? Fez errado o nosso amigo Dere viu Bora Dere Bora Dere Bora Dere Fez errado nosso amigo Dere O que é Deus? O Dere eu vou suprir isso aqui Dere 1200 1200 aparelho 1500, 1800, 2000 2000 As paredes né Dere? As paredes viu pessoal 1.500, 2.000 as paredes Olha aí Serrada boa do nosso amigo dele Serrada boa Serrada boa do nosso amigo dele Ô Dario, e o contato dele? 988-5577-80 87, né Dario? 87 87, viu pessoal? Serrada do nosso amigo dele Na feira do Guaraquim, montei na Paraíba Cuida Sai bom, nego Olha aí A pareia Quanto é essa pareia aí, nego? Quanto é a pareia? 2.200 2.200 2.200 2.200 aqui, pessoal 2.200 aqui E aí, tá tirando o leilão ali, ó 3.200 3.200 Tá bom? Isso é bonito Puxa é bonito, viu? É o Galeigo, ó Tá pedindo quanto, hein? 1.500 Tá pedindo quanto dele? 1.700 1.700 1.700 1.700 é da pedido, hein? E o 1.500 também é, não? 2.500 2.500 é Do rapaz lá, hein? 3.500 Não sabe quanto ele tá pedindo, não? 2.500 2.500 2.500 2.200 2.500 2.500, pessoal 2.500 E aí, 4.500 2.500 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 pessoal, é uma pedida aqui nessa novia primeira cria, viu, boa demais, olha, e é bem mansinho, viu, boa, viu, boa de verdade aí, e aqui é o gato tão solto aqui pessoal, olha, aqui tem vários donos, né, tem bastante gato solto aqui, olha, tem bastante gato solto aqui, tá com gato também? O que tem é qualzinho? Os pequenininhos ali, né, Nelore, tá com quantos bezerros aqui, teu? Os outros tão aqui, né, ó, os outros aqui, tá com oito Nelore aqui pessoal, ó, oito bezerros, aqui tem quatro calados do outro lado lá, viu, ó, olha como é esse bezerro, é, três cem ajuntinho, três mil e cem ajuntinho, viu pessoal, olha, olha, já tô bem encabeixadinho aqui, ó, Três mil e cem ajuntinho aqui, ó, as pareinhas, viu pessoal, olha aí, três mil e cem ajuntinho, os outros tão lá na frente ali, ó, ó, tem esse aí, tá tendo um leilão ali, viu, tá tendo um leilão ali, viu, tá tendo um leilão ali, viu, e aqui é o leilão, viu, pessoal, quanto que tem? Tцê, tchau, tá tendo um leilão ali, ó, tem o leilão ali, ó, tem o leilão, tá tendo uma criação aqui, certo pra, pra ser leilão ali, né, lá em cima ele tem filha, ele foi simbora, Eu fiz rapaz Você Tá correndo Bota a galinha Olha gente, vai Olha, uma panela de galinha torrada Tem galinha torrada, olha Um quilo de farinha chico do ramo, não dá melhor A galinha dá uns 10 quilos A panela Olha que legal Tá aí, só um minuto Olha só essa galinha A galinha 10 quilos de galinha de capoeira Torrada com panela de barro Um quilo de farinha chico do ramo e a toalha Bora, quem abre Quem abre 50, quem foi 60, 60 de Cristo 60, 70, 70 Olha, jorrando 70 de 5 75 de jorrando 75 Bora, bora, bora 80 de Cristo 80 80 80, Patrício 80 100, 100 100 100 100 Galinha de capoeira Panela de barro A toalha da boa E o quilo de farinha chico do ramo Vai Agora ele tá cozinhado, viu É só pra comer Ele não pensa que ele vai cozinhar ainda não Bora, Zé Só comprar a coca 100, 100, 100 Dou-lhe uma 100 Dou-lhe uma Bora, farofa Aproveita Tu já tá experimentando aí, Javi Cento e cinco Cento e cinco Deu um pedaço aí Com mais Cento e cinco Vamos desligar a galinha Aí Cento e cinco É com um pedacinho aí pra você Ó Cento e dez Cento e dez Olha lá quem é, Júlio Que eu tô Por causa do som Por causa do microfone Se não tá Microfonido